Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, irmãos, aleluia, diz assim as escrituras, e dizia, Depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe fogo, logo a foice, porque está chegado a ceifa, amém irmãos? Podem sentar em nome de Jesus, irmãos, a palavra de Deus esta noite, ela é um grande ensinamento para a nossa vida, Jesus para mim e para você, é a razão para a nossa vida, se tem algo, irmãos, que há razão, Pastor Evandro, eu tenho, sou muito feliz em diversas áreas, mas sábio é o homem que encontra a verdade, porque quem tem a palavra tem a vida, E essa palavra que está na minha vida, e também eu creio na tua vida, é aquela a qual tem vida com abundância, Irmãos, vida com abundância, é algo que para mim e para você, às vezes a pessoa que olha no mundo aí fora, Ver que uma pessoa para ser abundante, talvez ela tem que ter, mas o reino de Deus não fala isso, vida com abundância, é a paz do Espírito, É a vida com o seu Criador, conectada todos os momentos nessa terra, e as pessoas naturais não vão entender isso, Porque o mundo moderno que nós estamos vivendo, é um mundo, irmãos, que está totalmente distante do seu Criador, Mas eu quero te dizer nesta noite, você desta igreja, que ama esta igreja, e ama o seu Pastor, Deus escolheu você para impactar esta nação, este povo, na qual não conhece é o Senhor, O reino de Deus é assim, foi lançado-se uma semente, um dia, eu não conheço a história, Mas os guerreiros que estão aqui ouvindo a palavra, que acompanharam, Nesta igreja, sabe muito bem o que eu estou dizendo, o pastor Osmeida está aqui, Quantos choros, quantas tristeza, decepções, mas porém, a alegria do Senhor tem sido a sua força, E a tua força, você vê uma igreja, eu moro aqui perto, irmão, na rua Ernesto Turine, E quando eu vou para a comunidade, às vezes eu vou por lá, ou às vezes eu desço aqui, E quando eu passo aqui, eu falo, glória a Deus, porque uma história foi lançada aqui neste lugar, E o reino de Deus foi implantado aqui neste lugar, Para que a palavra seja anunciada, pregada e ensinada para todos aqueles que creem, E nos dias que nós estamos vivendo, irmão, muitos poucos querem a palavra, Muitos poucos, irmãos, querem ouvir a verdade, E a minha vida é sua, somente, irmãos, será impactada, se abrirmos o nosso coração para a verdade, Quantas e quantas lutas e tempestades nós passamos, nós enfrentamos, Mas eu quero te dizer, irmãos, a colheita ela vem, a colheita chega, Pode-se passar o tempo, os dias, às vezes você olha do lado, Aquele que você contava, que você estava do seu lado, te abandona, te deixa, Mas eu quero te dizer, irmãos, isso, se você não se, você não vai se perceber, Mas isso está sendo ministrado no seu coração, se você não deixar ser abalado, A fé que está sendo brotada, a sua colheita chegará, E isso não é simplesmente para o reino espiritual, Para o reino que foi implantado, e que está implantado aqui, É para a nossa vida diária também, cristã, Talvez você está um tempo orando, esperando um milagre, Ah, pastor Evandro, será que o meu filho, o meu neto vai se converter? Será que o milagre vai acontecer? Irmã, não se desespere, porque é o Senhor que está no comando da tua vida, E ministrando no barco, Com Ele no barco tudo vai muito bem, Com Ele no barco tudo vai muito bem, A Bíblia diz assim que, Um homem sem o Senhor, É como um navio em alto mar, irmãos, Sem a sua direção, sem o seu rumo, É um barco sem leme, Mas a minha vida é a sua, Nós temos um leme, Nós temos um Senhor dos senhores, Nós temos um Senhor que está no controle, Então quero te dizer nesta noite, não se desespere, Pastor Evandro, Ah, pastor, a minha vida financeira, eu estou preocupada, Irmã, irmão, descanse no Senhor, Canalize as suas forças na palavra de Deus, Observe o agir de Deus e faça a sua parte, Sendo fiel ao Senhor, Com a vida de propósito, Quando eu falei aqui em ter uma vida de propósito, Porque se você tiver uma vida de propósito, Para o reino de Deus, Eu quero dizer, Que a lei da semeadura, Ela vai sendo lançada na sua vida, E você vai ver a colheita, Você vai ver a colheita, Eu vou falar um testemunho bem breve da minha vida, Irmãos, eu vim da cidade de Duartina, Vim para aqui, para a cidade de Bauru, Para fazer faculdade, Eu vim com a mala nas costas, E em 1995, Quando eu cheguei aqui em Bauru, Eu não tinha onde ficar, O saudoso pastor Pérez Riquet, Da igreja do Evangelho Quadrangular, Me recebeu, Eu fiquei seis anos morando, No Instituto Teológico Quadrangular, Atrás da igreja quadrangular, Eu morava no Instituto Teológico, Eu fiquei seis anos ali, Irmãos, cuidando do Instituto, E a noite indo para a aula, Trabalhando, Fazendo estágios, Mas eu tinha um desejo, um objetivo, Que eu estava lançando a semente, E Deus sabia disso, Eu falo isso para a glória de Deus, Tudo aqui é para a glória de Deus, A minha vida é a sua vida, Você poderá estar nos mais altos lugares, Ou nos lugares mais simples, A sua vida é para a glória de Deus, Porque aonde você pisar, Irmãos, A glória de Deus, Vai sendo manifestada, Irmãos, Eu, Durante todos esses anos, Durante todos esses anos, O Senhor fez maravilhas, Fez maravilhas, Escute isso, Antes até mesmo de chegar para Bauru, Em 1993, Eu estive na cidade de Londrina, Prestando um vestibular, Você que é jovem, Você que está ouvindo a palavra de Deus, Saiba de uma coisa, Saiba, A melhor escolha da tua vida é Jesus, Você vai encarar o mercado, O mundo está moderno, Está avançado, Mas jovem, Se creres, Verás a glória de Deus, E se você ficar firme, Na igreja, Ouvindo a palavra, Sendo obediente aos teus líderes, Ao teu pastor, Deus irá te honrar, E te abençoar, Chegando na cidade de Londrina, Irmãos, Quatro dias de vestibulares, Eu, para variar, Não tinha condição mínima, E eu fiquei numa república, De uns amigos de Duartina, E chegando ali, Para prestar vestibular, Eu fui para prestar medicina, Medicina, E nesses quatro dias de vestibular, Quando eu cheguei no primeiro dia, Os meninos estavam ali, Em torno de cinco, seis jovens, Naquela república, E o pessoal me recebeu, Olha, levanta, Você fica à vontade, Tem um quarto ali, E um ambiente, irmãos, Muito carregado, E ali, irmãos, Naquela primeira de manhã, Eu já cheguei, À tarde tinha o vestibular, Já fui para o vestibular, E à noite, A hora que eu cheguei na república, Os meninos estavam fumando maconha, Um outro amigo ali, Naquela morada, E eu cheguei ali na república, O que estava mais santo, Eu falei, Evandro, Se você quiser dormir num canto ali, Está ali, Você pega o colchão, Dorme, E ali, Eu fui ali no quarto, Deixei minhas coisas, E voltei para comer algo na cozinha, E um dos meninos perguntou, Você é cristão ainda? Você é crente? Eu falei, Eu sou, Graças a Deus, Com os meus 22, 23 anos, 21 anos, Que eu tinha, E ele deu uma risada, No segundo dia, De vestibular, Nós estávamos todos sentados ali, E ali irmãos, Eu me lembro como se fosse, Hoje era a guerra, Que a Inglaterra, Das ilhas Malvinas, Tentou invadir, Pegaram uma ilha, E a Argentina, Entrou em conflito, E ali irmãos, Ali conversando com aqueles jovens, Eu lancei uma palavra, Eu falei assim, É chegado o dia, Deus, O Senhor irá manifestar em breve, O filho do homem, E um dos meninos ali, Falou assim, Olha, Mas o que é isso? O que é isso? Eu falei assim, Olha, Eu sou cristão, Um deu risada, E uma das jovens, Se interessou, E ficou ouvindo, Ficou ouvindo, Aquele ali, Onde que eu lancei a palavra, E falei de Jesus, Naquela noite, Após o vestibular, Voltei para a Duartina, Depois de uns dois meses, Olha o poder, Da palavra de Deus, Irmãos, Escute bem, Depois de dois meses, Passado, Um domingo, Toca o telefone, Um daqueles jovens, Estava em Duartina, Porque ele residia, A família dele em Duartina, Ele falou assim, Evandro, Eu estou com um problema, Na minha casa, Você podia vir aqui, Uma família, Classe meia de alta, Eu falei assim, Eu posso, Quando eu fui sair de casa, Minha mãe falou, Filho, Onde você está indo? Eu falei, Mãe, Eu vou orar para uma família, Ela falou assim, De ser cuidado, Porque, Essa família está com um problema muito sério, O pai dessa moça, Tentou se matar, Irmãos, E assim, Olha o propósito de Deus, Chegando naquela casa, Quando eu pisei na casa, Aquele homem caiu endemoniado, Com uma legião de demônio, Ele estava totalmente perturbado, E ali irmãos, O Senhor deu a vitória, Daquela república, Saíram três pastores, Daquela república, Em Foz do Iguaçu, Hoje tem um pastor, Com mais de mil e quinhentos membros, Foi impactado, Pelo poder da palavra de Deus, Aquele jovem, Casou com aquela outra jovem, A Renata, A Gislene, Todos eles foram selecionados, Para o ministério, E foram ganhados, Para o reino de Deus, Através de uma palavra, Lançada, Naquela noite, O que eu quero te dizer, Irmão, A palavra de Deus, Não volta vazia, A palavra de Deus, Não volta vazia, Eles estiveram, Há pouco tempo, Em Duartino, E quiseram, Sabe, Rever, E vieram até Bauru, Onde que eu trabalhava, O Kleber, Fumava maconha, Irmãos, Ele é pastor, Ele falou assim, Evandro, O Espírito Santo, Te usou, Ele falou assim, Irmão, Esse é o propósito, A minha vida, E a sua, É o propósito, O Espírito Santo, Habita em mim, E habita em você, Aí está o grande diferencial, Da nossa vida, Para as demais vidas, Que estão vivendo, Neste mundo, Sem razão de vida, O Espírito Santo, Está sobre nós, O Espírito Santo, Habita em nós, Jesus, Falou claramente isso, A parábola, Da semente, Essa semente, Está na minha vida, Até hoje, E é por isso, Que eu estou aqui, E é por isso, Aonde que eu estou, Aonde que eu piso, Seja na minha vida, Secular irmãos, Ou seja no ministério, Aonde que estiver, Eu posso dizer, O meu Jesus vive, O meu Jesus é real, Como Ele foi no passado, E agora será eternamente, Aquilo que eu fiz, Ou deixei de fazer, Irmãos, Não importa, Porque foi para Deus, Irmãos, E de diversos testemunhos, Eu falo, Pastor, Às vezes, A minha vitória demora, A minha bênção demora, Mas se você estiver com o Senhor, Ela virá, Jovem, Você que está aqui, Não desista dos seus sonhos, Não desista, Ah, Pastor Levando, Eu tenho, Eu tenho uma certa idade, Não irmão, Não irmão, Para Deus não há idade, Sonhe, Planeje com o Senhor, Faça o seu diário, Com o Senhor, Seja, Pastor, Osmir falou algo aqui, Que é muito essencial, Na nossa vida, Seja grato a Deus, Desde quando você levanta, A hora que você, Abra os seus olhos, Só escute isso, Outro testemunho, Que eu vou te contar, Nós vemos as pessoas, Elas, Às vezes, Você não imagina, E já é comprovada, Que a grande batalha, Dos séculos, Agora, Vai ser contra a depressão, Síndrome do pânico, E companhia ilimitada, Dessas, Enfermidades espirituais, Que estão invadindo, Os lares, As famílias, E nós, Como povo de Deus, Temos que ficar atento, Vigiando, Irmãos, Procurando se encher, Da verdade, Da palavra, Para não dar, Irmãos, Lado para o diabo, Escute só, Irmãos, Tudo que estou falando aqui, É para a glória de Deus, Quando eu trabalhei, No jornal da cidade, Até a minha, Carreira toda, Irmãos, Eu comecei na Tilibra, Trabalhando com o Valdir, Que é o irmão do pastor, Né? Eu comecei na, Como auxiliar de produção, Um, E na Tilibra, Eu fiz plano de carreira, Cheguei até a área de sistema, Na qual eu havia me formado, Na minha primeira graduação, E ali, Irmãos, Eu vi o milagre de Deus, Assim, Começando, Por isso que eu falo, Tudo tem que ter um propósito, Tudo na vida é um propósito, Sabe, A sua vida, Como a minha, É dependência total de Deus, Total, Total, Não tem, Pastor Levandro, Eu vou me apoiar aqui ou ali, Irmão, É ilusório, Porque eu falo para os irmãos, Categoricamente, Que eu sei que pode ter pessoas, Assim, Com muita experiência aqui, Eu convivi durante esses anos, Às vezes convivo com empresários, Donos de empresa, Com o coração totalmente vazio, Com o coração distante de Deus, Com o coração precisando de Deus, Em 2013, Irmãos, Durante vários cursos, Que o Senhor me deu, Ganhei vários cursos, Na minha carreira, Um dia, Eu ganhei uma bolsa de estudo, Para ficar, Trinta dias, Na universidade da Califórnia, Em Los Angeles, Só escute isso, Irmãos, Isso é para a glória de Deus, Um curso, Irmãos, Que, Era quase impossível, Quase impossível, A grande, Existe no mundo espiritual, Algo que eu e você, Tem que aprender, Você quer ser, Abençoado, Primeiro, Esteja debaixo, Da vontade do Senhor, E segundo, Aprenda, A servir primeiro, Aquele que era rei, Serviu, Aquele que era dono de tudo, Serviu, Mostrou para, Os discípulos que, Ele, Era, O início, O meio, O fim, Estava servindo eles, Ele ficou sozinho, Sentiu tristeza, Às vezes você sente tristeza, Você, Pastor, Estou sozinho, Não, Você não está sozinho, Jesus sentiu isso, Te abandonam, Te deixam, Te frustram, Te traem, Jesus, Jesus sentiu tudo isso, E só escute isso, Quando eu peguei o avião, Eu fui com uma equipe de, Em torno de 60 executivos, Irmãos, O que tinha menos condição ali, Era eu, Eu não tinha menos, Eu fui milagre de Deus, Quando, Irmãos, Eu desci no aeroporto, Em Los Angeles, Eu comecei, A chorar, Eu não sei, Falar inglês, Rabisco, Somente, Todos, Que estavam ali, Irmãos, É, Tinha pessoas, Que tinham condição, Quando o rapaz, Viu, Eu chorando, Pegando a minha bolsa, Um executivo, De Ribeirão Preto, De um banco, Ele falou assim, Evandro, Por que você está chorando? Eu falei assim, Porque eu sei, O quanto foi difícil, Eu chegar aqui, Deus me trouxe aqui, E trouxe com um propósito, Só escute isso, Que eu vou te falar, Irmãos, Durante a minha carreira, Passei necessidade, Quantas e quantas vezes, Bebia água na USP, Para passar a minha fome, Quantas vezes, O professor José Romão, Sabendo as dificuldades, Levava eu, Para o jantar, Ou almoçar, Na casa dele, Já falecido, Ganhei o filho dele, Para Cristo, Gustavo, Quantas e quantas vezes, Irmãos, Às vezes, Eu virava, Às vezes na Tilibra, De domingo a domingo, Fazendo hora extra, Para conseguir a minha primeira graduação, Eu estava semeando, Eu estava lançando a semente, Do esforço, Da dedicação, Fazendo com amor, Pastor, O senhor era bom nas notas? Não, Eu era o último, Ou às vezes o penúltimo de nota, Ou era eu, Um colega chamado Wilson, Que hoje é um diretor da IBM, De Campinas, Ele ficava na briga, Um semestre, O último ou por último, Ele levava exame, Mas eu confiava, E chegava, Conseguia aprovação, Passava nas disciplinas, Só escute isso, Lá na Universidade da Califórnia, Em Irvine, Na Califórnia, O lugar, O lugar, Que hoje nós ficamos, Era um alojamento, Dentro da Universidade, O meu quarto, Ali, Para a glória de Deus, Eu ganhei dez, Executivo, Para Cristo, No último dia, Eu fiz o apelo, Homens, Que haviam construído, Irmãos, Estádio da África, Da Copa do Mundo, Pessoas bem sucedidas, Na vida, Mas com o coração, Totalmente vazio, Sem Cristo, E ali, Naquele último encontro, Todos ali vieram, Nos abraçamos ali, Fizemos uma amizade, Que até hoje, Uns ligam para o outro, E ali, Uns falaram, Levandro, Olha pela minha vida, Olha por mim, Eu quero te dizer, Irmãos, A minha vida, Como a sua vida, É para a glória de Deus, E esse é o propósito, O diploma vai ficar, O carro bonito, A casa vai ficar, Mas o nome de Jesus, É eterno, O grupo de louvor, Cantou aqui, Né, Sobre um rio, Que lá um dia, Estaremos, E esse é o meu propósito, Esse é o teu propósito, Eu digo claramente isso, Claramente isso, Que a minha vida, É sua, É com propósito, E você tem que semear, A palavra de Deus, Jovens, Sejam sábios, Fortalecei-vos no Senhor, Não desanime do Senhor, Lute pelo Senhor, Ah, pastor, Eu vou lutar pela minha faculdade, Sim, Você vai se esforçar, Mas acima de tudo, Que o seu coração, O teu propósito, A constituição da tua família, Esteja no altar do Senhor, O reino de Deus, É como se um homem, Lançasse semente, A terra, A sua vida, É uma semente, Pastor, Até hoje, Não dei fruto, Então comece a dar agora, Está aqui a igreja, Está aqui o pastor, Pastor, Eu não tenho condição, Então, Faça a tua, Colabore de alguma forma, Ofertando, Desimando, Pastor, Eu não tenho talento, Disso, Daquilo não, Em alguma área, Você tem talento, Deus não chamou você, A toa, Para a igreja, Do Senhor, Não chamou você, A toa, Para o ministério, Do reino, De Deus, Irmãos, Eu tenho muitas bênçãos, Para contar, Para a glória de Deus, Estava em uma empresa, Chamada o Reval, Aqui em Itapuí, Uma empresa muito grande, Só escute isso, Estava no setor, Administrativo, Eu vi um jovem, Quando se levantou, E saiu, Cabeça baixa, Meio chorando, E foi para a cozinha, Eu olhei, O Espírito Santo, Tocou no meu coração, Levanta e vai até ele, Levantei, Irmãos, E fui até em direção do café, Ele estava lá, Ele, Que é perto do banheiro, Ele saiu do banheiro, Ele chama Lucas, Falei, Lucas, Está acontecendo alguma coisa? Ele falou assim, Ó Evandro, Meu pai, É motorista, Já fazem, Dezoito, Dezoito anos, Vinte anos, Não me lembro, Nesta empresa, E ele está com uma depressão, E ele é novo, E o NSS, Que é de Jaú, Aposentá-lo, Ele vai fazer perícia, Falei assim, Lucas, Eu quero te, Pedir algo, Se você puder, Falei, Claro Evandro, O que você quer? Eu posso, Na sua casa, Fazer uma oração por ele? Olha, Jesus, Vê esperança, Onde não há esperança, O seu olhar, É o olhar de Jesus, A semente, Chegando na casa dele, Chama-se Onofre, Cheguei lá, Irmãos, Uma família extremamente, Como cidade pequena, Católica, Respeitando todos os católicos, Ele estava de cama, Sonofre, Me apresentei, Ele ficou meio desconfiado, Falei assim, Olha, Eu estou aqui a serviço, Fazer um trabalho nessa empresa, Mas acima disso ainda, Eu estou aqui com um propósito, E eu vim aqui, Pedir para o senhor, O senhor quer que eu, Faça um, Uma campanha de oração, Pela vida do senhor, Eu irei vir na hora do meu almoço, E marquei, Não me lembro, Sete quartas, Sete quintas, Não me lembro, Irmão, No sexto dia, O senhor Onofre, Já estava voltando, Para trabalhar, O que eu quero dizer, Eis-me aqui senhor, A semente, O senhor Onofre, Dirige a carretona lá, Uma das carretas maiores, Que tem, Antes de vir embora, Terminar o projeto, Um dia ele parou a carreta, Falou, Senhor Evandro, Muito obrigado, Falei, Não senhor Onofre, Eu só fui simplesmente, Uma semente, O senhor procura, Uma igreja, Falei para os irmãos da Assembleia, Vão visitá-lo, Acolhe esta família, Porque vai dar fruto, Ele foi liberto, Da depressão, Do síndrome do pânico, Estava acamado, Irmãos, Nem levantava da cama, Estava mágo, Acabado na cama, O espírito da morte, Cercando a vida daquele homem, Querendo sem falo, Mas Jesus libertou ele, Jesus libertou ele, O olhar de Jesus, A semente, Estava no olhar, Aonde que ele via, Ele via a vida, Aonde que ele tocava, Tocava via a vida, E olha, Você, É um representante dele, Na sua palavra, Tem vida, Tem muita gente, Só está reclamando, Tem murmurando, Esqueça isso, Corra, Se você vive, Num ambiente, Onde há pessoas, Que só murmuram, Reclama, Eu quero te dizer, Esqueça, Faz de bobo, Tem hora, Faz de tontinho, Olha para ele, Fica olhando, A hora que tiver oportunidade, Lance a palavra, De vida, Lance a palavra, De vida, Para a glória, De Deus, Irmãos, Eu queria, Antes de finalizar, Eu queria que você, Coloque essa mão, No seu coração agora, Talvez você, Tem projetos, Sonhos, Fala, Pastor, Eu tenho, Tenho, Mas acima, Do seu projeto, Do seu sonho, Será que você, Está olhando, O projeto de Deus, Do seu todo, Você está olhando, Só o seu eu, Para você colher, Você tem que semear, No reino, De Deus, Em nome de Jesus, Se renove nessa noite, Abra o teu olhar espiritual, Abra a tua visão espiritual, Fosse chamado, Para ir de dar frutos, Para o reino, De Deus, Se você começar a pensar, No reino de Deus, Você vai ver, Que todos os teus projetos, Serão realizados, Diante do Senhor, Porque não é mais você, Que vai cuidar, Mas é o Senhor, Que vai te direcionar, E dar a você, Oh meu Deus, Está aqui, Está aqui, Esta igreja, Este povo, A vida do pastor Osmir, Meu Deus, Desse ministério dos obreiros, Senhor, Para a glória do teu nome, Senhor, Que os meus irmãos aqui, Senhor, Se renovem, Senhor, E o Senhor, Ganhe, Saqueie, Senhor, O inferno, Ganhe vidas, Para o teu reino, Tira, Senhor, Usa essas vidas, Para tirar vidas, Da garra de Satanás, Porque é este evangelho, Oh Pai, A qual nós cremos, E fomos ensinados, Pai, Em nome de Jesus, Abençoe os jovens, Dessa igreja, Que é o futuro, Da igreja, As crianças, Os adolescentes, Desse monte de conflito, Que estamos vendo, Pai, Nos dias de hoje, Pai, Que use eles, Para a tua glória, Meu Deus, Que esta palavra, Senhor, Venha, Senhor, Tocar nos corações, E essas vidas, Oh Pai, Que estão talvez, Talvez no sono, Sejam acordadas, Com uma vida de propósito, Na igreja, Fora da igreja, Na família, Nas escolas, Nos estudos, Para a glória, Do teu nome, Em nome de Jesus, Senhor, Eu peço, Para a glória, Louvor e honra, Do teu nome, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Irmãos, Eu quero dizer para os irmãos, Que tudo é possível, Aquele que crê, Tudo é possível, Aquele que crê, E que está debaixo, Da vontade, De Deus, Antes de passar, Para o pastor Osmir, Esses dias atrás, Faz em torno, Dos dois, Três meses, Para a glória, De Deus, Um gerente, De uma grande empresa, Da Tilibra, Ele falou assim, Para mim, Evandro, Sentado, Numa mesa, Você não bebe, Cerveja ainda? Falei assim, Não bebo, Você continua ainda, Com a conversa, De cristão, De crente, Eu falei, Sou, Graças a Deus, Aí ele virou para mim, Depois de uns minutos, Falou, Rapaz, O que eu quero dizer, Deus tem compromisso, Com aqueles, Que tem compromisso, Com Ele, A misericórdia, Se renova, Sobre todos, Mas aqueles, Que são compromissados, Com a marca, Estão focados, No reino, Ele exalta, E esse gerente, Falou para mim assim, Evandro, Eu juro para você, Que olhava, Durante os funcionários, E falava assim, Esse não vai dar nada, E ele falou, Assim, Eu fiquei sabendo, Do seu, Da sua carreira, Eu tenho que, Queimei a língua, Satanás, Tem que queimar a língua, Com o povo de Deus, Porque para mim, Para você, Foi pago um alto preço, Na cruz, E aqui está, A revelação, Da vida, Para nós, Através da sua palavra, E os seus líderes, Que ensinam, Em nome de Jesus, Receba a palavra, Porque você foi feito, Para ser a diferença, Nessa terra, Que estamos vivendo, Em nome de Jesus, E nos, E nos, E aí